Ligar de lado, não, vai falando aí, mano, tá tendo papo aqui, as barracas tão guardadas, ô, o caminhão passando, vai lá a prefeitura aí, ai caramba, o parque desse tamanho aqui lhe dá essa atenção, é que tá frio, o pessoal nem veio, pouca gente, o pessoal veio mais final de semana, então vamos lá procurar outro lugar então, não deu certo isso aqui não, mas vamos achar outro, um brasileiro que nunca desiste. Mas esse parque aqui é da hora, ó, bonitão. Da hora enorme, nós vim aqui, nós não andamos nele todo ainda. Não. Mó paz, tranquilidade. Depois tu manda a gente com o vídeo. Manda. E aí vai filmar, nós comemos, e você manda a gente. É, falar o que deu certo e o que não deu, pessoal correndo, outros andando de bicicleta, hein. Várias coroninhas, doutor, encaminhantes aí? Várias. Isso é bom pra saúde, né? Pô. Eu quando tiver legal, não tiver, não tiver no sucesso, eu vou vim com a minha bicicleta pra cá me pedalar. Só pedalar. Você arruma um emprestado? É. É mesmo? É mesmo arrumar os meus firmes lá, cheio de bicicleta? Tem, os caras tem um monte aí, ó. Fica fazendo exercício, pedalando, da hora. Fuma um, já vem muito louco. Mas é mesmo. Tá bem, começou com a gente, sabe o que é que tem uma coisa? Acho que você não tá gravando, né? Não, mas depois eu corto. Nossa. Fica muito louco. Aí sim. Você vai guarda. Ai, caramba. Essa popa é minha irmã não, né? Lógico que não, né, mano? Você é louco? Não, isso aqui depois eu corto. Lógico que tá doido. Fumar um, fica muito louco. Aí, ganho. Você não fala nada, né? Não, mas eu tava andando, né, mano?